2 dólares ou 1 dólar cada um. Gente, eu fico passada. Que loja que te dá dinheiro pra gastar. Então pra mim, que há tempo que eu não cuponava, tá valendo super, super a pena. É maravilhoso, 4 dólares. Oi pessoal, bem-vindos ao canal e bem-vindos a mais um vídeo de cuponagem aqui no canal. Um vídeo muito esperado por muitos de vocês que amam esse conteúdo, pessoal. E sim, desculpa a demora pra gravar esse vídeo. Demorei aí pra me instalar, pra fazer tudo ocorrer na minha vida. Agora que eu tô me sentindo mais em paz com tudo, eu falei pra vocês que eu não ia me preocupar com cuponagem, com tudo que tava acontecendo, com horta também não. Tem muita cobrança de vídeos de horta aqui no canal também, mas não, pessoal. Eu não estarei fazendo mais horta porque eu tô morando no apartamento. Poderia, poderia, mas eu não vou mais fazer. É a minha decisão de não fazer mais horta, tá bom, pessoal? Mas a cuponagem é algo que eu posso fazer porque eu amo fazer cuponagem. É um dote aí que eu, um talento, né, diríamos, que eu tenho de economizar. E eu preciso usar esse talento e compartilhar com vocês que também querem economizar. Tanto você que mora aqui nos Estados Unidos, quanto você que está turistando por aqui, pode correr atrás dessas promoções sempre também. Então é algo que eu amo fazer e que eu não quero parar de fazer e que é maravilhoso. Porque shampoo, condicionador, passe de dentes, produtos de higiene, sempre tem em casa, pelo fato de sempre estar economizando quando compra. Então é uma coisa que você não precisa estar comprando. Lá em casa eu ainda tenho muita coisa. Eu tô usando ainda o meu estoque de cuponagem que eu trouxe do TNC. Como vocês sabem, eu tinha várias prateleiras lá na garagem de casa, quando eu morava lá no TNC. E eu me livrei de tudo, né? Fiz aquele vídeo de doação, levei tudo pra doar porque era muita, muita coisa que acumula fazendo cuponagem. De pouquinho em pouquinho a galinha enche o papo e é super verídico esse ditado, né, gente? Porque realmente a gente vai comprando toda semana, tem passe de dentro de graça. É shampoo, condicionador, ao invés de pagar 7 dólares pelo vidro, você paga apenas 1 dólar. Então é muita economia, vale muito a pena comprar quando está barato. Então tem que aproveitar as promoções. Essa é a dica principal, pessoal, aproveitar as promoções. Então nessa semana tem promoções no Walgreens, tem promoções no CVS. Eu peguei as melhores pra vocês. Então é isso aí, eu vou levar vocês comigo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já não esquece de avaliar o vídeo deixando o seu joinha, tá bom, pessoal? Estamos de volta com cuponagem aqui no canal. Bora lá! Aqui é o CVS, pessoal, e tá um dia chuvoso hoje, minha gente. E eu estou aqui já, ó, preparada com o meu plano e vamos que vamos. A primeira parada é sempre nessa máquina aqui, pessoal, que aqui te dá muitos cupons e você vê o que você vai usar na loja. Então bora lá. Você tem que escanear o seu código que está no aplicativo da CVS. Se você tem... Aí, mostra o código. Ou se você tem o cartão, você escaneia o cartão. O cartão é só pedir pro caixa ali, pessoal. Que ele te dá um cartão, você faz... Você cria a sua conta e é muito fácil. Já escaneei. Agora começou a sair cupons pra Gia Crisa. Apenas três. Não saiu muito. O que que são os cupons? Pra Shampoo Dove, pra Neutrodina Cosméticos e pra cosméticos da Revlon. Três cupons. Então, como esse cupom que a máquina me deu é maravilhoso, 4 dólares, pessoal, de desconto em qualquer produto da Neutrodina. Olha aqui. Aqui tá os produtos da Neutrodina. Então, dependendo do que você for comprar, eu amo os wipes, aqueles de tirar a maquiagem, sabe? Então, por exemplo, aqui base custa 18 dólares. Então, você vai ganhar 4 doses de desconto aqui numa base que custa 18. Então, já baixa bem, né? Eu vou atrás das wipes que estão aqui, minha gente, ó. E elas estão custando R$6,49. Online é mais barato. É R$5,99 online se você compra online. Então, ao invés de eu pagar R$6,49, que é o preço normal que eu pago sem usar nenhum cupom, hoje eu vou estar pagando apenas R$2,49, pessoal. Vai ser bem baratinho. Maravilha, maravilha. Então, vale muito a pena checar aquela máquina lá na frente, porque você vai economizar num produto que você está sempre usando e vai pagar bem menos nele. Amo demais, pessoal. Muito bom mesmo. Vou ver se eu posso usar os outros dois aqui também. E agora uma promoção de shampoo e condicionador aqui que todo mundo usa, sempre precisa, né, pessoal? E lá em casa já está o meu estoque acabando. Então, eu vou repor. E aqui tem a promoção do Dove. Vou mostrar pra vocês. Eu acabei de ganhar esse cupom aqui de R$2,00 se eu compro dois produtos Dove, pessoal, né? Então, não é um cupom super maravilhoso, mas é um desconto aí de R$2,00 em dois produtos. Então, vamos usar ele. E o bom é que eles estão na promoção essa semana. Hoje, ao invés de pagar R$5,29 cada um, então a gente vai estar levando hoje R$2,00 por nove. R$2,00 por nove. Então, vamos escolher... Qual que eu vou escolher, gente? Qual, 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 qual? Vou levar esse daqui e esse daqui pra hidratar o cabelo. Então, eles vão estar saindo R$2,00 por nove dólares. R$2,00 por nove. Menos os R$2,00 que a gente tem cupom, vai ficar R$2,00 por sete dólares. Dois produtos por sete dólares já está um bom preço. Vai sair tipo R$3,50 cada um. Mas, olha só, quando você compra R$2,00, você ganha R$3,00 extra bucks, que é algo que a loja te dá. Entendeu? Então, a gente vai ganhar R$3,00 aqui se a gente levar esses produtos. Ou seja, ao invés de apenas R$2,00, vai ser R$5,00 agora. R$2,00 mais R$3,00, né? Então, qual que é o valor dos dois juntos? R$2,00 por nove. R$2,00 por nove menos os R$5,00 de desconto, a gente vai pagar neles apenas R$4,00. Ou seja, R$2,00 cada um. Então, vale super a pena se você quer estocar aí, pessoal, levar produtos por apenas R$2,00. E é isso que eu vou estar fazendo pra gente ter shampoo e condicionador lá em casa. Então, aqui estou eu fazendo uma comprinha, né, de produtos que é necessário. Coisas que a gente usa no dia a dia e que a gente vai pagar bem menos do que se fosse pagar o preço normal. A gente vai pagar bem menos. Agora eu estou chegando aqui na área de produtos de boca, né, dental. E então, vamos ver aqui, pessoal, a promoção que está acontecendo aqui, que está maravilhosa. E eu tinha mais um plano aqui, pessoal, pra fazer aqui nas escovas de dente, mas não deu certo porque eles não têm a escova de dente da promoção. Já era, os cuponeiros já passaram por aqui e já levaram tudo, minha gente. Então, não estarei fazendo, só estarei fazendo aquelas duas promoções mesmo nessa loja. Vamos pra outra. E pra minha surpresa, minha gente, ó, eu acabei de passar apenas o produto Dove, né? Aqui é a sacolinha de Dove, os dois. O que eu esperava deles era me dar 3 dólares de volta do produto Dove. Lembra da promoção? Gente, olha a surpresa que eu acabei de receber. Não apenas me deu de volta os 3 dólares, como me deu mais 4 dólares só por dar, só por dar. Então, agora eu tenho 7 dólares pra gastar na loja no que eu quiser. Então, eu deixei pra pagar esse aqui separadamente, né? Por quê? Isso aqui vai custar 2,50 pra mim só, né? Porque eu tenho cupom de 4 dólares ali, ó. Mas, agora a gente tem 7 dólares pra gastar na loja. Ou seja, isso aqui vai sair de graça, né? Com certeza. E a gente ainda tem dinheiro pra gastar, então bora lá. E como eu não sou boba nem nada, pessoal, é claro que eu vou fazer isso de novo. Obviamente. Então, aqui são de coco, agora eu vou levar esses daqui. E antes a gente tinha, né, aquele cupom de 4 dólares. Agora a gente tem 7 dólares. Então, 9 menos 7, pessoal. O total deles vai ser quanto? Apenas 2 dólares. Ou seja, 1 dólar cada um. Mas a gente vai estar recebendo 3 dólares de novo lá do caixa. Então, bora lá fazer isso, gente. Loucura, loucura. Jekrisa está restado. Ou seja, a Jekrisa está enferrujada, gente. Então, eu esqueci uma regrinha ali. Quando você usa um extra buck, você não vai conseguir outro extra buck em cima daquele negócio. Que é aquele papelzinho, sabe? Que eles dão? Então, eu já tinha usado um e eu fui de novo na mesma promoção. Eu deveria ter ido comprar outra coisa. Tipo cereal, que estava compre um e outro de graça. Mas tudo bem. Acabei gastando ali 4,71 como vocês viram, né? Mas na próxima eu vou prestar mais atenção nisso, minha gente. Eita nóis, né? Mas faz parte. Então, gastamos ali apenas 4,71 na loja hoje. Muito, muito bom. Vou colocar o valor na tela para vocês. E quanto custa essa compra aqui nesse exato momento. E olha só o quanto que a gente já economizou, pessoal. Ao invés de pagar esse valor, a gente pagou apenas 8 dólares por tudo isso aqui. Ou seja, 1,60 cada produto. Então, para mim, que há tempo que eu não cuponava, está valendo super, super a pena. Poderia ser melhor? Poderia. Tem promoções ainda melhores em outros lugares. Eu vou levar vocês no Walgreens agora. Vamos lá. E o interessante da compra de hoje, como vocês podem perceber. Eu já acabei de receber essa pergunta lá no Instagram, pessoal. Onde que eu faço para conseguir os cupons? Pessoal, eu estou vindo sem cupom nenhum para a loja. Tudo está no aplicativo, né? Digital, literalmente no aplicativo do Walgreens ou da CVS, que a gente acabou de sair de lá. Então, aqui no Walgreens, a gente vai estar usando um ou dois cupons online só. E eu vou mostrar para vocês como que vai funcionar. Mas sem papel nenhum na minha mão, a não ser o meu planinho aqui, pessoal. Então, muito, muito legal. Você não precisa se preocupar em sair correndo atrás de cupons usada. É só ter o aplicativo das lojas e perfeito. Porque lá está os cupons, beleza? E agora estamos aqui no Walgreens, pessoal. E eu sempre falo para vocês ficarem de olho nas etiquetas laranja, né? Porque é muito barato aqui, ó. Tinha produtos da Pantene de 10 dólares. Agora estava por 2 e pouquinho, ó. Mas já era tudo, né? Os que estavam na promoção. Por quê? Porque alguém já passou, viu as etiquetas e já levou. Aqui a gente vai estar levando, pessoal, os produtos da L'Oreal. Esses daqui. Então, eles estão custando 2 por 9 também. Mas tem um cupom. Esse cupom você pode achar na frente da loja, lá no livrinho. Mas é mais fácil no aplicativo. Você entra no aplicativo e marca esses dois cupons que estão aparecendo na tela, pessoal. Maravilhosos! Então, aí você faz a matemática. 9 dólares, que é o preço que eles estão custando agora. Menos 7, que é o desconto desses cupons usados que você vai ter. Ou seja, você vai pagar nesses produtos hoje apenas 2 dólares. Ou 1 dólar cada um. Então, a gente vai economizar pra caramba, pessoal. Vale muito, muito a pena. E uma coisa que eu tô precisando lá em casa, gente, é detergente. E aqui temos esses Palmo Livre aqui, pessoal. Então, vou estar levando um. Tem o cupom no aplicativo também de 75 centavos. Não é muito, mas tá ótimo pra quem tá precisando de detergente na casa aí, gente. Dá pra lavar muita louça aqui, ó. Então, 1,25 menos 75 centavos. A gente vai estar pagando apenas 50 centavos nesse vidrinho aqui de detergente hoje. Ótimo, ótimo. E aqui, pessoal, tinha os potinhos esses daqui de Nivea, mas menorzinho, que vai bem aqui, ó. Eles custam 1,29 cada um. E hoje tá, compre um e o outro a metade do preço. Mas, como vocês podem ver, também não tem nada aí, gente. Por quê? Porque hoje eles estão de graça, literalmente. Porque é 1,29 cada um, certo? Você compra dois, vai sair por o quê? 2,60, né? Mais ou menos. E eles estão dando... A loja tá dando 3 dólares de volta. Ou seja, totalmente de graça e você ainda ganha um dinheirinho. Mas não tem nenhum aí, então bora. E agora aqui, pessoal, vocês estão vendo, né? Que temos produtos da Crest. A gente vai estar levando 3 desses daqui, ó. 1, 2, 3. Cada um, como vocês podem ver, custa 4 dólares cada um. Mais bem, aqui na etiqueta fala que a loja está nos dando 5 dólares de volta. A loja, gente. Somando esses 3 produtos, cada um custa 4? 4, 8, 12. Dá 12 dólares. Tem cupom, Gê Crisa? Tem cupom. Um cupom de 5 dólares no aplicativo do Walgreens, pessoal. 5 dólares. Então, a gente vai estar pagando aqui na loja 7 dólares lá no caixa por esses produtos. Mas estaremos recebendo da loja, como falado aqui prometido na etiqueta, 5 dólares. Todas elas vai custar apenas 2 dólares. 2 dólares por todas essas pazes de dente aqui que vai durar pra caramba em casa, né? E muitas vezes, como eu já falei aqui no canal, você consegue as pazes de dente de graça. Mas 2 dólares, gente, por todos esses tubos de pazes de dente ainda vale muito, muito a pena. E, pessoal, aqui estão os meus produtos, né? Tirei essa colinha pra vocês verem. E tudo deu certinho, certinho. Os cupom da pazes de dente de 5 dólares funcionou. Os cupom de 5 dólares do shampoo e condicionador funcionou. De 75 centavos do Palmolive funcionou também. E os 2 dólares aqui, ó, foi tirado de cada shampoo e condicionador também. Então, tudo somando deu 10 dólares e 95 centavos o total com taxa, né? Ó, adicionando 1,45 de taxa. Mas eu recebi 5 dólares aqui, ó, das pazes de dente, lembra, pessoal? Então, tudo ficou por apenas 5,95. Todos esses produtos por apenas 5,95, pessoal. Porque eu recebi os 5 dólares de volta. Deu tudo, tudo, tudo certinho. Saiu muito baratinho toda essa compra aí. E se você for parar pra pensar, vocês viram que só um tubo desse aqui de paz de dente custa 4 dólares sozinho. Então, olha quanto produto a gente tá levando por 5 dólares, pessoal. Muito, muito barato. E é isso aí, pessoal, pro vídeo de hoje. Espero que vocês tenham amado ir comigo lá no Walgreens e na CVS. Atrás dessas promoções da semana maravilhosas, pessoal. Agora tenho aqui o meu estoquinho começando novamente, né? Já tem bastante shampoo e condicionador. Suficiente pra Jacris aqui. E se eu for continuar acompanhando nas próximas semanas, vai ser, pessoal, tudo pra doação. Vou começar a montar um cantinho aqui só pra doação. Porque essas promoções são semanais, pessoal. Toda semana tem. E essas promoções aqui vão até domingo, tá bom? Então, se você está turistando por aqui ou se você mora aqui, corre atrás, pessoal, que vale muito a pena. E se você gostou desse vídeo de hoje, não esquece de avaliar, deixando o seu joinha, se inscrevendo aqui no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!